Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem me conhece. E eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vou vender uma luvinha minha no CSGO para abrirmos muitas caixas e estrelas dentro do jogo para tentar a AlpFeed. Lembrando, esse vídeo é patrocinado por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar no csgo.net, o link está na descrição. E Adriano, coloque aí algum dos momentos do meu profite no csgo.net e ensina a galera como utilizar o cupom. Lembrando, você utilizando o cupom Saulo no csgo.net e ganha 35% de bônus e ainda participa de sorteios mensais, de sorteio mensal do mês de dezembro. É de uma Butterfly Crimson Web de R$3.000. Para participar, é só utilizar o cupom no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição. Adriano, coloque aí uns momentinhos do Saulo no csgo.net e depois ensina a galera a depositar. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Case Hardened? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Blue Jam. Deu bom também! Nice, mano! No aprimoramento, a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com R$3,00, mano! Nem fudendo! Tem um caixa de faca. Vai, vai agora, vai! Butterfly Slaughter. R$500,00 no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. R$34,00 de chance. Ganei uma faca top. R$500,00 em R$200,00 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. Cinco caixas de faca de uma vez. Eu já nem sabia. Ih! Ai, por favor, Seth Gonete. Para aí! Para aí! Para aí! Para aí! Boa, mano! Talon Crimson Web, R$286,00. Shadow Daggers Dopper, R$160,00. Mano, deu bom demais. R$900,00! Quase R$1.000,00, mano. Boa demais! Ah, se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus do seu depósito, você participa de sorteios mensais utilizando o cupom SAULO. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000,00. Para participar, é só depositar no site utilizando o cupom SAULO e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Além de você receber esses dois benefícios, de ganhar 35% e ainda participar do sorteio mensal, você ainda pode girar a roleta de bônus, que é essa daqui, que você ganha alguns brindes, inclusive você pode ganhar dinheiro de graça, 50% de desconto em qualquer caixa. vale a pena utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net, o link do site está na descrição. Olha, 200 estrelas, 200 não, 100 estrelas. Bora, 100 estrelas, não vai conseguir, olha, Alp Fade. Se eu ganhar Alp Fade, eu choro, irmão. Eu choro uma lágrima. Então chora, Saulão, se vier Alp Fade, só se vier Alp Fade. Cadê o Red Bull, mano? Eu tomei café hoje. Tô, nossa, tô virado no girar. Tenta tirar de outra caixa três vezes, depois volta pra Fade, aí buga o sistema. Quer que eu tente três vezes nessa caixa aqui, aí eu tento uma, duas, três e volto pra dar Fade, que aí buga o sistema e eu ganho Alp Fade. Gostei, gostei de ver. Vamos lá, duas, três. Aí eu volto e venho Alp Fade, é isso? E volto pra Fade. Eu acho, assim, não é, não é tipo certeza, mas eu acho, acho, é uma estratégia falha. Pode ser que se eu tentar aqui três vezes aqui voltar, pode ser que dê bom. Uma, duas, três. Podia vir pelo menos uma casinha daqui, né, meu Deus? Nossa, eu não leio nada. E aí volto aqui, ó, e ganho Alp Fade. Fala Jingle Bell, três vezes que vem, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Alp Fade caiu do lado, nem dá pra ver. Mano, eu queria mesmo, era essa Galil. Essa Galil é louca, eu gostei dela, eu até abriu algumas coleções aí mesmo. Clica em abrir e olha pra trás que é GG, tio, velho. Dei! Ai, eu olhei cedo demais, peraí, eu olhei cedo demais, né? Dei! Por que uns quatro estrelas? Juan, obrigado pela rage aí, irmão. Vamos atrás dessa Galil? Mano, eu só quero essa Galil, foda-se o resto. Essa é a MP9, essa é a MP7 que vem, é realidade de merda. Vamos ver se veio. Não. Ah, bugou quando... Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas... Olha essa Galil, que louca! Três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ver se veio alguma coisa. Ah, veio essa daqui, mano. Tá, temos mais 28 estrelas, vai tudo na UpFade, meu irmão. Abre olhando pro Drop. Vamos ver, ó. Tá vendo? Fixadão no Drop, ó. Foda igual o Bolt, se abrir e foda-se, ó. Aí, ganhou a UpFade. Ah, UpFade. O Bolt é foda ali olhando, hein? Ah, UpFade. Ele nem... Uma puta UpFade louca. Vamos fazer um contrato com esses itens aqui? Peraí, usar no contrato de troca, mais novos, usar esses aqui primeiro. Colocar, ok. Pá, veio essa daqui. Dá-lhe. Essa daqui é da coleção Água Escoa. Olha que bonito. Ah, é a fama. Agora tem mais um Água Escoa, não sabia, não. Tá, agora a gente coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, essa daqui pode vir em HL, irmão. Ó, a Galilzinha, gostei. Aquela Galil que eu achei bonita pode vir aqui, irmão. Tomara que venha a Galilzinha. Tô torcendo pra vir ela. Dá-lhe. Nada, veio uma USP. Nossa, mas veio da coleção dela mesmo. Não, veio da coleção dessa daqui, ó. E o contrato dela é pra cá. É capaz de ser boa ela, até. O contrato dela é pra cá. 130 conto. É tirando. É o contrato pra cá, ela veio do Minimal Weir. É o contrato com aquela AK do Tigrão, ali, ó. Essa AK do Tigrão. Moça-pintada. O que é essa AK de verdade, né? É verdade. Vamos abrir essas 25 caixas aqui, então. 25 não, né? Vai dar pra comprar 50 caixas aqui, ó. Parra. Parra. Mas não vai dar pra abrir 50, então eu vou comprar menos. Vou gastar só 50, eu vou comprar 25 caixas. 20 caixas. 20 caixas. Agora que eu ia em 60, ali eu paro. Aí o reto, você vai tentar na... Na da Alp Fade. Não, eu quero a Galil, né, mano? Eu vou tentar outra. Ah, mano, Alp Fade, eu... Aí, peraí. 60, boa. Alp Fade é muito difícil ganhar, mano. É muito difícil ganhar. Eu vou tentar três vezes aqui Alp Fade só. Só três. Mano, é real, Saulo. O cara comprou uma Alp Dragon Lore Bears Card por R$ 61,00 aí, Steam. Vai de histórico de venda. Caralho, sério? Seu amigo comprou mesmo uma Delore por R$ 60,00? Caralho, cara... Mas quem que foi o jumento de vender? Nossa. Ou igual quem comprou a Alp Fade. Alp Fade, aqui, Alp Fade. Deixa eu ver. Tem que entrar aqui, tem que abrir aqui no mercado. Teve candango, teve candango, Alp Fade também, não? Mal, de fato, quanto que o povo tava vendendo no começo? Ué. Não, Alp Fade, a Factory New não teve. Deixa eu ver a minimal. Eu vi que teve gente que vendeu baratinho. Não tá aparecendo, mas teve gente que vendeu baratinho. Ou eu que tô na Disney. Ai, mais uma só com Alp Fade. Depois eu vou tentar. Meu amigo vendeu uma Fire Serpent por R$ 9,00 sem querer. Nossa, meu amigo, é um chongo. O tanto que você gastou abrindo, já teria comprado uma Alp Fade. É, mas não teria entretenimento. Entretenimento. Tudo é entretenimento, meu amigo. Olha, o revólver. Bonito o revólver. Bonito. Mas eu queria essa galil, mano. Achei ela muito louca. Quanto tá valendo essa galilzona? Olha, só você faz a sobrancelha, eu tiro aqui em cima e aqui no meio. Eu comprei um negócio pra amar, tipo uma gilete, tipo uma maquininha de cabelo, só que é pra fazer a sobrancelha. Ela faz a minha com aquilo. Nossa, ela foi fazer outro dia com a pinça aqui embaixo. Tá, vamos abrir essas 20 caixas aqui, bora. Quero nem ver. Quero nem ver de novo. Quero nem ver de novo. Pelo menos uma M4 veio. Uma M4 veio. Ela é bonita, essa M4, mano. Esse M4 é show, eu gosto. Uh, os pizinhos agora. Ai. Minimal Year. Boa, boa, boa. Vale quanto? 60 reais. Tá bom, tá bom também. Aqui, ó. 65. Caixa 7 e chave 8. Então, 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7. Bora. Se vier um item bom nessas caixas, eu viro gay. Ó, o Igão Live falou. Ó, o Igão Live veio a M4 já, irmão. Já veio a M4. O M4 é item bom. Eu ganhei uma K Fire Serpent na sua caixa do CSGO.net. Ah, viu? Quem quiser depositar no CSGO.net, ó. Lá embaixo, lá, ó. Cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. L-L-O. Tá chovendo aqui também, mano. O pior é que tá chovendo. Tem alguém aí do Rio de Janeiro, mano? Eu tava querendo ir passear no Rio. Sei lá, final de semana e tal. Só que eu não sei se tá chovendo. Se tiver chovendo muito, não vale a pena. Eu tava querendo pegar um barquinho, tá ligado? Um barquinho, pá. Eu ia lá na Barra da Tijuca, deve ser legal. Fica de quarentena. Irmão. Não tem condição não, tem que passear, né, mano? Um pouquinho, tem que viver alguma coisa. Vai que eu morro com um infarto. Eu sou cardíaco, meu irmão. Não sei lá. Brincar. Tem quatro caixas, ó, bora. Muita chuva, nem brota. Ai, tá foda. Vocês viram a rastão que teve, não sei porquê. Pensei no Rio de Janeiro, lembrei do arrastão. Olha o preconceito do caralho, né? Vocês viram o arrastão que teve em São Paulo? Os caras da Cracolândia. Meteram a mão nos carros lá. Não vi, é, ouvi no Twitter. Está de track, não. Factor New, pode valer uma graninha, viu? 216 realitos. Profite. Ô, profitando mesmo, galera. Profitando mesmo, real. Eu tenho quantos reais? Quantos reais? A gente tem 200, eu acho que não. Tem 300 e 8. Bora, mais 100 estrelas. Vamos tentar essa OpFade, vai. Essa é a verdade, não tem problema. Concordo, concordo plenamente. Ô, profitando nas caixinhas. Profitando nas caixinhas da Valve. O problema é essas estrelas. Essas estrelas aqui, furadas. Deixa eu comprar umas 6 caixinhas. Não, umas 6 não, umas... Só mais uma, 4 caixinhas. Só para ver qual que é da fita, tá ligado? Será que vai dar para abrir mais 4 caixinhas? Acho que não. 55 reais, não tem. Tem uns 40 reais só. Ó, tem 56 reais. Certinho na lata. Bora. Abri umas 4 caixinhas aqui, pô. Pô, eu tô com fominha, galera. Eu acho que eu vou ali embaixo rapidinho buscar alguma coisa para eu comer. O que vocês comeram hoje, galera? Macarrão, feijoada. Ou feijoada. Que vontade de comer feijoada. Pede um Mac. Não tem Mac, né? Na verdade. Fora que eu perdi essa vontade de comer McDonald's, tá ligado? Burger King também. Eu não tô com tanta vontade. Eu tenho vontade de comer comida. Eu acho que foi tanto tempo sem comer comida direito. E agora eu fico com vontade, em vez de comer um fast food, eu fico com mais vontade de comer comida. Feijoada é da hora, irmão. Aquela feijoadinha completa. Pô, do céu. É louco. Muda pra resenha, não é tão longe. Ah, meu. Eu gosto de cruzeiro. Vou abrir uma das aqui, meu. Minha cidade está com toque de recolher. Não pode nada aberto depois das 22. Ah, mas depois das 22 tem que estar na casa mesmo, né? Tem que ficar... Tem que ir pra casa assistir a live do Saulo. Ficar pra rua 22 horas. Pelo amor de Deus. Já tá... Pelo amor de Deus. Vem assistir a live do Saulo. De boa em segurança. Principalmente isso. Segurança. Tá maluco? Depois das 22 o corona sai pra rua. Aí é... Verdade, né? Até as 22, pô. Depois das 22, aí o corona... Aí o corona sai. Tem razão. Esse governo também parece que não pensa, né? Não faz diferença nenhuma limitar ao meu ver, né? Ao meu ver, é... Não tem diferença nenhuma essas porra. E piorou, tipo, limitando o horário, é mais aglomeração. É mais aglomeração. Comi macaxeira hoje. O que é macaxeira? É... Tipo, igual. No começo do Covid... No começo não, né? Já tinha passado um pouco. Aqui na minha cidade teve um negócio que limitava o comércio a abrir. Ou de manhã ou de tarde. O comerciante tinha que escolher. Se ele queria abrir de manhã ou se ele queria abrir de tarde. Aí a maioria escolheu de tarde. Então, tipo, ficava fechado de manhã. Aí o povo glomeava tudo de tarde. Porque todo mundo queria comprar as coisas. Aí eu fiquei me perguntando. Ué, que sentido faz isso? Bagulho, né? Tá ligado? Não faz sentido, mano. Não faz sentido nenhum limitar o horário. Você gosta de milho cozido com manteiga? Gosto pra caralho, velho. Gosto pra caralho, irmão. Ó, clã. Deu muito bom. Deu muito bom, não. Porém, ganhamos uma M4 Cadeia de Caracteres na caixa da Valve. Ganhamos uma USP bonitona. Linda, eu diria. E ganhamos também uma M4 Factor New. Pica da pica da pica, tá ligado? Então, no final das contas, nas caixas da Valve, na caixa em si, eu profitamos. Agora, nas estrelinhas. Ripizada total. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisinha aqui no CSX ou .net. Eu quero uma luvinha nova, mano. Eu quero uma luvinha nova. Dá pra abrir 3k de luva. Pou! 609 dólares a luvinha, irmão. Uuuuh, lá lá. Gold, gold. Cê é louco. Profitaço. Passa pra carambite? Não. Mano, eu vou pegar essa luva, irmão. Vou pegar essa luva, solicitar. E o resto eu vou dar ele no contrato. Tô com sorte mesmo. 300 dólar vai virar uma alta em Dragon Ball. Vamos ver como é que vem essa luvinha, irmão. Vamos ver como é que... Como é que vocês acham que ela vem? Minimal Year? É, Minimal Year. Se ela vier com float bom. Se ela vier com float bom. Não, irmão. Ninguém segura. Ninguém segura. Ó, uma nova notificação de troca. Pouco usada. Vale 613 dólares. E eu quero suspense. Suspense. Que eu vou abrir ela no jogo agora. 3.150 reais. Eu vou ver antes de vocês. Mentira. Vamos ver junto. Ah, que float lixo. Mas tá linda a luva. Mas esse float não ajuda. 0.14. Mano, se ela viesse com float 0.8. Uh, lá, lá. Aí era God do God do God. Ai, meu Deus. Tá. Fazer o quê, né? Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa que like. Se inscreve no canal. Profitamos na caixa. No CSGO. A gente profitou na caixa. Mas nas estrelas, furada, hein? Furadeira nas estrelas. Já perdi muita grana nessas estrelinhas. Até agora não veio a OpFade. Não veio a X-Ray. Não veio a M4 Feiosa lá. Mas nossas esperanças não acabaram. Vou tentar mais vezes. Se você ainda não me segue na Twitch. Eu tô abrindo caixa lá. E estrela todo dia. Twitch.tv. Barra Saulo. E, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau.